No primeiro tempo, foram duas bolas na trave do Campo Largo. A primeira foi no chute do Felipe, depois foi Gustavo, quem carimbou o gol. A equipe do Santo Agostinho acreditou na jogada com o camisa 11 do time, que num chute certeiro, balançou primeiro a rede. 1 a 0 o Santo Agostinho. E um coraçãozinho para comemorar. No segundo tempo, o Verdão engatou a marcha para buscar o gol de empate. Tentou nesse chute do Batalha, que parou na trave. Mas quem engatou a segunda foi o Santo Agostinho, que foi para cima com o Elton e fez 2 a 0. E como o Campo Largo nunca desiste, diminuiu nessa jogada ensaiada. Pedro cobrou e Jaiminho fez. E teve mais do camisa 9. Jaiminho surge de novo, dessa vez para empatar a partida 2 a 2. O Campo Largo subiu a marcação, fez o que sabe fazer de melhor, que é a troca de passes, até achar o Luizinho do lado direito da quadra, para fazer o terceiro virar o jogo e ganhar. Santo Agostinho 2, Campo Largo 3. A gente sabe que, eles estão sabendo que vai ter jogos, que vai ser situações adversas. Mas eu falei para eles que a maturidade, a experiência adquirida, no longo dos anos e nos treinos todos os dias, tem que fazer a diferença. Em nenhum momento a gente saiu do jogo, não perdemos a cabeça, tivemos a cabeça no lugar. Antes de colocar o goleiro ali, a gente pode fazer os 3 a 2 virar a partida. Acredito que foi um grande jogo e grandes jogos são decididos em detalhes. A equipe deles é muito qualificada, tem um trabalho de longevidade. O professor Clemilton, que é o senhor do futsal aqui, respeito muito, vim de lá. E jogo grande, a gente não tem como errar, não tem um detalhe, os caras decidem o jogo. Felizmente a gente errou, dois lances aqui, que acredito que nos custaram caro. Mas, parabenizar a equipe, fizemos um grande jogo e particularmente estou bem feliz.